Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? So, let's go! Você sabe como finalizar um e-mail em inglês? Existem várias maneiras de finalizar um e-mail em inglês, além de regards. Se você precisar encerrar um e-mail em inglês de maneira formal, você tem as seguintes opções. All the best. Best. Best regards. Best wishes. Cordially. Faithfully. Looking forward. Regards. Respectfully. Sending you the best. Sincerely. Sincerely yours. Speak with you soon. Take care. Warm regards. Warm wishes. Warmly. Wishing you a wonderful day. Yours. Yours truly. Mas se você quiser encerrar um e-mail de maneira informal, você tem as seguintes opções. Cheers. Good luck. Have a good one. Have a great day. Hope this helps. Make it a great day. Pleasure catching up with you. See you tomorrow. Sending good vibes. Talk soon. Until next time. You're the best. Your friend. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class. I am looking for a aberrinha. Take care.